Com pózinhos de perlimpimpim, a história vai começar assim. Eu não fui. Vamos, vamos, minha gorducha. Está na hora. Ai, um mar é enorme. Toma e toma, daqui já não sais. Que os lobos te comem, bicho nojento. Achas bem, vaca balofa? Eu não fui. A culpa era o burro, que me deu um coiço no rabo. Eu apanhei um susto e... Achas bem, burro zarolho? Eu não fui. A culpa é do porco, que me deu uma cabeçada. Eu apanhei um susto e deu um coiço no rabo da vaca. Achas bem? Porco maldito! Eu não fui. A culpa é do cão, que me mordeu numa pata. Eu apanhei um susto, dei uma cabeçada no burro, que deu um coiço no rabo da vaca. Eu não fui. A culpa é do pinto, que me deu uma bicada no rabo. Eu apanhei um susto e arranhei o lombo do cão, que me mordeu a pata do porco, que me deu uma cabeçada no burro, que deu um coiço no rabo da vaca. Achas bem, pinto do diabo? Eu? Eu não fui. A culpa é do mosquito, que me picou no trajeiro. Ai, eu apanhei um susto e dei uma bicada no rabo do gato, que arranhou o lombo do cão, que mordeu a pata do porco, que deu uma cabeçada no burro e que deu um coiço no rabo da vaca. Achas bem, mosquito desgraçado? Ah, sim. Isto é que é um regalo. Agora que já não há aranhas, ninguém me apanha e pico quem me apetecer. Vitória, Vitória. Acabou-se a história. Vitória, Vitória. 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 Vitória.